Olá, pessoal! Bem-vindo de volta para a continuidade do módulo de desenho técnico assistido por computador. Eu sou o professor Alexandre, sou engenheiro eletricista, especialista em docência no ensino superior, do aula em ensino superior, e também sou mestre, especificamente na parte de análise de sinal no sistema neurológico humano. Bom, pessoal? Então, vamos dar continuidade. Nós vimos aí, vamos dar uma olhada no que nós vimos na última aula, né? O aprofundamento teórico sobre o que é desenho, de onde vem, para onde vai, como chegou onde nós estamos hoje. Uma grande comparação de questões que envolvem desenho artístico e desenho técnico, né? Mas eu achei interessante trazer um ponto em comum desses dois desenhos para vocês, né? Então, Silva, lá em 2001, diz O desenho técnico torna-se um elemento de expressão e comunicação, ou o elo entre projeto, design e a execução. Então, olha que interessante. Assim como uma impressora 3D, que tira uma coisa do virtual e coloca no mundo físico, É isso que ela faz, não é? Ela pega lá um projeto que está no mundo virtual e transforma aquilo no mundo físico. Assim é o desenho técnico. Ele tira uma coisa que está no plano mental e coloca no plano físico por intermédio de um desenho, né? Então, é uma forma de você se comunicar, você passar para frente, você realmente sintetizar uma coisa que só está na sua cabeça. Então, se você está projetando ali uma peça, está projetando um sólido, né? Você pode falar, olha, ele vai ser meio que cilíndrico, ele vai ter 7 centímetros de altura, um raio de 6 centímetros, tudo bem, você acaba passando uma receita de bolo. Mas quando você tem um desenho que mostra a peça e nas cotas fala diâmetro, mostra a altura, mostra a largura, mostra tudo certinho, você consegue uma coisa muito mais prática do que explicar verbalmente qual é o seu projeto. E é claro que dependendo do projeto, verbalmente é impossível, são muitas características, né? A maioria dos projetos vai ter essa especificidade. Mas é interessante entender esse conceito, né? É comunicação entre o projetista, que está lá com uma coisa na cabeça dele, e a equipe de execução. Ele vai lá ficar falando, ficar instruindo toda, cada vírgula, cada angulatura, cada curva, cada reta, cada retângulo, cada polígono. Claro que não. Ele vai, faz um projeto, desenha esse projeto, por intermédio dos softwares que hoje nós temos nos computadores, e esse desenho, não só o desenho, mas também vai ter as anotações, vai ter as explicações no desenho, é passado para uma equipe que vai executar. Então, para a Silva, o desenho técnico é uma forma de você fazer a comunicação entre o design, o projetista e a execução. Por outro lado, Urbricht, em 1992, diz O desenho artístico é uma linguagem de expressão gráfica que permite a transferência de informações artísticas entre indivíduos. Então, por mais que as artes vão ser uma resultante do sentimento humano, da sensação e da experiência humana, quando você pega uma coisa que está dentro de você, pode ser uma alegria, pode ser uma tristeza, pode ser um rancor, pode ser uma ira, e você coloca para fora em forma de arte, você está realmente tirando uma coisa lá só do plano emocional e trazendo para o plano físico. Só que o Urbricht vai mais à frente ainda e fala assim, não, não é só isso. Existe uma troca de informações entre seres humanos, entre artistas. Quando uma pessoa vai lá e faz uma performance, faz um desenho, faz uma música, faz algum tipo de expressão artística mesmo, ele consegue passar para o resto das pessoas qual é a sensação, qual é a intenção. E assim funciona também o desenho técnico. Só que diferente dessa questão sensorial e de sentimentos, coisa e tal, o que está se passando para frente é um projeto, é um design, é uma ideia, né, para uma equipe que vai fazer a execução desse projeto. O desenho técnico é uma forma eficaz e segura de transmitir ideias e soluções para projetos em qualquer área da engenharia. Sim, realmente. Mas, professor, eu faço engenharia elétrica, o que tem que ver uma coisa com a outra hora? Você vai fazer uma planta da sua instalação elétrica? Professor, eu trabalho com comandos elétricos também, você faz lá todo o diagrama, por mais que não seja um desenho tridimensional, etc. Hoje, tem, né? Mas também você faz ali um projeto no papel e você passa para a equipe de execução. Engenheiro civil vai fazer a mesma coisa, engenheiro de produção pode colocar uma planta ali, do que está acontecendo no chão da fábrica, e assim por diante, todos eles. Engenheiro aeronáutico vai fazer desenho, náutico de petróleo. Todo mundo que está ali nessa área da engenharia realmente vai utilizar o desenho técnico para conseguir passar para frente um projeto, uma ideia, um design, um layout que só está na cabeça dele. É por intermédio do desenho, por intermédio da especificação que um desenho pode dar para que essa ideia vá adiante. Vocês entenderam ou eu vou ter que desenhar? Muito legal essa frase, né? Quando nós falamos, poxa vida, você não entendeu ainda? Eu vou ter que desenhar? Você está dizendo assim, eu vou ter que explicar melhor ainda? Eu vou ter que explicar nos mínimos detalhes? É isso que o desenho técnico faz. Ele desenha com tanta riqueza e qualidade de detalhes que se exclui a necessidade de você ficar explicando, porque o desenho se auto explica. É claro que a pessoa que está recebendo esse projeto, ela também tem que ter o conhecimento do desenho técnico para conseguir interpretar. Simbologia, conseguir entender tudo que ali está contido, né? Então existe um idioma que é falado ali entre os projetistas, entre o pessoal que mexe com o desenho, para que aconteça a interpretação sadia daquele desenho que está sendo proposto para a equipe, né? Então, foi claro ou vou ter que desenhar? Vou ter que explicar nos mínimos detalhes. Bom, aí nós falamos também... Foi muito assunto abordado, foram diversos slides mesmo, né? Mas nós abordamos também a geometria descritiva. A geometria descritiva, também conhecida como geometria mongeana ou método de monge, é um ramo da geometria que visa representar objetos tridimensionais em um plano bidimensional. Professor, do que é que você está falando? Olha essa imagem. Aqui nós temos uma representação de um plano tridimensional. Para quem não sabe o que é um plano tridimensional, tridimensional, entenda nesse momento. Ele é tridimensional porque são três dimensões. Veja, é assim que nós, humanos, vivemos na nossa realidade. Tudo tem... Ao tudo, 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 tudo. Tudo tem altura. Tudo tem largura. E tudo tem profundidade. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, o vento tem, tudo tem. Se você for fazer uma análise de turbulência, você vai ver que tem. É normal, é tudo tridimensional. E o bidimensional, o que é? Bidimensional são duas dimensões. Altura e largura. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, o quadrado. O quadrado é um desenho em 2D. Qual é a representação do quadrado em 3D? Um cubo, um dado, né? Então, veja, o bidimensional, eles têm dois planos. Tem altura e tem largura. E o tridimensional tem altura, largura e também tem profundidade. Mas, professor, como é possível representar uma coisa tridimensional, como, por exemplo, essa peça aqui, em um plano bidimensional? Ora, não é isso que nós fazemos a todo momento com desenhos animados, com animações, etc, etc. Para os nossos olhos, parece que é uma coisa tridimensional, mas a tela que ele está passando é bidimensional. Então, olha que interessante. Aqui no mundo do desenho técnico, é um pouco mais simples até, né? Nós conseguimos, por intermédio de diferentes vistas ortogonais, e mais para frente a gente vai aprofundar esse conhecimento, nós conseguimos visualizar uma imagem tridimensional num plano bidimensional. E por que isso é interessante? Porque nem sempre você fazer um desenho tridimensional, ele vai ser claro o suficiente em todas as suas características, né? Por exemplo, imagina que você está vendo um ser humano na sua frente. Olho no olho, você está olhando para frente e está olhando um ser humano, ok? Você pode falar com certeza que você sabe como está a nuca desse ser humano? Não, você não consegue ver. Você está do lado de trás, é profundo, você não consegue ter esse campo de visão. O que você tem que fazer é rodar e chegar atrás dessa pessoa para dar uma olhada. Coisa que a gente não pode fazer no desenho, né? A não ser que seja rotativo, mas enfim. Um desenho desse jeito aqui, ó. A gente está vendo que é um polígono cheio de ângulos e cheio de pontas, né? Um polígono todo diferentão. A gente não consegue ter certeza do que está acontecendo lá atrás. Agora, a partir do momento que eu uso algumas técnicas que colocam no plano bidimensional esse desenho que é tridimensional, eu consigo, por intermédio de uma análise de seis vistas ortogonais, chegar na imagem real, tá bom? A gente vai se aprofundar muito mais nesse assunto mais profético. Bom, falando um pouco mais sobre as vistas, olha que interessante. Aqui nós temos uma peça tridimensional, certo? Dá para ver que é como se fosse uma escadinha, né? Tem aqui um andar e aqui tem o outro andar. Então, é realmente como se fosse uma escadinha. Estão vendo? Um degrau e outro degrau. Professor, como é que eu tenho certeza do que está acontecendo lá atrás dessa peça? Não dá para saber. Então, olha que interessante. Nós temos aqui uma forma de representar no plano bidimensional essa imagem que é tridimensional. Então, olha. Quando nós olhamos essa imagem por cima, quando nós olhamos esses degraus aqui, esses degraus aqui por cima, o que é que nós enxergamos? Isso aqui, olha. Um retângulo com uma linha. Aqui está um degrau e aqui está outro degrau. Quando nós olhamos aqui, olha, numa vista frontal, uma vista que vem desse ponto para cá, uma vista que está vindo desse ponto para cá, ela está vendo o quê? Só essa parte aqui, olha. É como se ela estivesse vendo um L, a letra L, deitadinha. Ela não consegue ver que é um patamar e outro patamar, ela não sabe o que tem atrás, não dá para saber. É só o que vê isso aqui. Bom, e se uma pessoa estiver observando uma vista lateral aqui pelo lado esquerdo? Então, a pessoa está aqui, olha, nesse ponto onde eu estou passando aqui o meu mouse. Então, qual é o ponto de vista dela? Esse aqui, olha. Ela está vendo isso aqui e está vendo isso aqui. Então, a imagem que ela vê nesse ponto aqui é isso aqui, olha. Ela vê somente a parte do espelho de cada um, de cada degrau. Só um espelhinho. Então, se nós tivéssemos essa imagem, essa imagem e essa imagem, nós conseguiríamos reconstituir essa imagem em 3D. Então, você consegue fazer um desenho no papel ou até bidimensional assistido por computadora e, por intermédio de desenhos bidimensionais, você tem uma representação tridimensional, o que é maravilhoso. Bom, vamos então para a nossa aula de fato. Objetivo de aprendizagem. Nesta aula, vamos nos aprofundar nos seguintes temas. Conhecer as principais normas regulamentadoras da folha de desenho e o seu layout. Também interpretar as características de cada símbolo e sua importância para o desenho. Professora, mas não é desenho assistido por computador? Sim. Só que todo desenho que a gente faz no computador, ele pode ser impresso. E existe um modelo. Na hora que você vai fazer impressão, existe um modelo que você tem que seguir para poder você entrar numa norma. Para que o seu desenho, ele seja igual ao de todos que estão fazendo ali um desenho técnico. Qual é a principal norma regulamentadora, norma brasileira regulamentadora, que fala a respeito das características da folha, das dimensões da folha, da margem, da legenda, da dobra, etc, etc, etc. É a 10.068. Folha de desenho, leitura e dimensões. A NBR 10.068 é uma norma técnica que define diretrizes para desenhos técnicos, incluindo o formato do papel, as margens, a simbologia e muito mais. Professor, o formato do papel? Como assim? O papel é diferente? Tem diferentes tamanhos, né? Então, esse tamanho, essa escala do papel, ela tem que ser muito bem descrita, porque isso infere muito no momento de você fazer uma entrega, no momento de você deixar claro quem vai receber esse projeto, qual é o tamanho do papel que tem que ser. Imagina, você vai lá levar o projeto de um andar, de um prédio que está sendo construído, e você leva numa A4, numa folha de sulfite, assim, um engenheiro, olha e fala, meu Deus do céu, não consigo nem ver o que está escrito aqui. Essas diretrizes promovem uniformidade, clareza e precisão nos desenhos, facilitando a comunicação entre profissionais e garantindo a eficiência e qualidade dos projetos. Então, pessoal, imagina se no Brasil a gente usasse quilograma, e nos Estados Unidos eles usassem pounds, e no Chile eles usassem libras, e no México, e assim por diante, cada país usasse o seu. Alguns usam diferentes, mas existe uma convenção coletiva que, por exemplo, num cálculo de física, nós vamos usar quilograma. Ah, quando é velocidade, nós vamos usar métric por segundo. Ah, quando é medida, unidade de distância, a gente usa centímetros, em algumas situações, metros, e assim por diante. Então, também existe uma norma que coloca o desenho técnico aqui dos profissionais formados no Brasil em pé de igualdade com o que é feito no resto do planeta Terra. Assim, um projeto feito no Brasil pode ser interpretado por um engenheiro da China, por um engenheiro na Alemanha, por um engenheiro nos Estados Unidos, por um engenheiro na Itália, tanto faz. O projeto vai ser interpretado, vai ser compreendido e vai ser executado independentemente de onde ele foi feito. onde ele foi desenhado. E de novo, aqui a gente entra nessa questão da comunicação entre profissionais. Nós falamos lá na última aula que o desenho artístico faz comunicação entre artistas, o desenho técnico faz comunicação entre o design e quem vai executar o desenho, e aqui a gente realmente dá uma reforçada nesse conceito, falando, olha, realmente existe uma necessidade de que o desenho seja feito dentro de uma norma para que ele seja uniforme em relação às regras que foram aplicadas quando comparadas com o resto do mundo. É muito importante mesmo, né? A NBR 10.068 foi criada em 1987 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou a super famosa ABNT. Nossa, professora, mas a ABNT, eu estava estudando isso aí para o meu TCC, que era a norma de como que eu faço o TCC. A ABNT, ela regula diversas variáveis nacionais, né? Entre elas, esse sistema que a gente usa de medidas, o desenho, normas de... Enfim, a gente usa a ABNT, ela realmente tem uma gama muito extensa de ações que podem ser reguladas por ela. Mas lembrando que é uma regulação positiva, é uma regulação que vai colocar a sua ação de desenhar, a sua ação de escrever, a sua ação de treinar, é uma ação que vai estar em uniformidade com o resto do planeta. Então, é muito bom. Bom, quais são as principais características da regulação, da regulamentação da folha de desenho? Em primeiro lugar, como dito anteriormente, o formato do papel. A NBR 10.068 define os formatos de papel padrão utilizados em desenho técnico, como o A0, A1, A2, A3 e A4, entre outros. Esses formatos seguem uma proporção específica conhecida como relação de aspecto. Então, não são proporções, tamanhos que foram escolhidos aleatoriamente. A gente vai ver mais pra frente que realmente existe uma lógica matemática entre as diferentes dimensões dos papéis que são utilizados no desenho técnico. Margem e espaçamento. A NBR 10.068 também fala a respeito disso. A norma estabelece as margens e espaçamentos que devem ser observados no desenho técnico, garantindo uma apresentação clara e organizada. Isso inclui margens para título, legenda e dimensões, entre outros elementos. Então, não é só o tamanho do papel. A dimensão da margem, a gente vai ver também mais pra frente. A dimensão da margem, o local onde vai estar algum tipo de legenda, anotações a respeito do desenho para deixar ainda mais claro se for necessário, nomenclatura, autoria, título, etc, etc. Tudo isso tem o local certo, tem uma forma certa, tem o tamanho certo, tem toda uma característica. Nossa, professor, mas como é rigoroso? Sim, é porque é feito assim no resto do mundo. Então, o desenho bem feito no Brasil, ele pode ser visto em qualquer lugar do planeta. Principalmente se toda a redação ali da legenda e etc. for feita em inglês, aí é melhor ainda. Simbologia e indicações de escalas. A NBR 10.068 orienta sobre a simbologia a ser utilizada nos desenhos técnicos, bem como as indicações de escalas apropriadas para garantir a correta interpretação das dimensões representadas. Então, sim, até a questão de escala, ela segue uma regra. Imagina se você faz um desenho e você não consegue apontar de forma clara em qual escala aquele desenho foi feito. Imagina que você fez lá um desenho de um carro. Como é que você vai ter certeza que aquele carro vai sair do tamanho que você imaginou, que você formulou na sua cabeça e colocou no papel, se a escala não for respeitada? Ainda, a gente fala sobre a simbologia. Bom, a simbologia acaba variando muito para o tipo de desenho. O desenho da área da eletricidade é bem diferente da civil, que é bem diferente da náutica e assim por diante. É completamente diferente. E também existem diferenças dependendo do software que você está utilizando. Bom, professor, mas eu quero fazer um símbolo que eu usava no CAD e eu quero usar no SOLID. Tudo bem, você consegue fazer. A questão é que existe uma base de simbologia que é utilizada em cada software. A não ser quando nós estamos falando de questões específicas. Por exemplo, um capacitor. O símbolo do capacitor é o símbolo do capacitor. Você vai usar o software que você estiver lá utilizando para fazer o símbolo do capacitor. Aí não muda muita coisa, né? Bom, por último, além de nós estabelecermos diversas delimitações, como nós falamos, o formato do papel, do primeiro tópico, as margens, os espaçamentos, a simbologia, nós temos a padronização de títulos e identificação. Então, assim, realmente nós estamos falando de uma forma de padronizar todo o projeto. O projeto tem que seguir normas técnicas desde a sua concepção até a sua finalização. Porque é isso que garante que o seu projeto vai conseguir ser interpretado por qualquer profissional habilitado, seja no Brasil ou fora do Brasil. Então, é interessante que nós entendamos isso. Então, nós temos a padronização do formato do papel em relação às dimensões dele, né? Não é cortar qualquer papel e fazer, tem que estar dentro de um dimensionamento pré-estabelecido. Também, nós vamos falar aí, falamos, vamos falar mais um pouco sobre a delimitação de imagem e espaçamento, a simbologia e indicação de escala e também padronização de títulos e identificação. Então, a norma define padrões para os títulos, identificações e legendas utilizados nos desenhos técnicos, incluindo o tamanho, tipo de letra e posicionamento, a fim de assegurar uma apresentação uniforme e compreensível. Então, pessoal, veja bem. Formato do papel. Olha que interessante. Talvez nós estejamos acostumados com o papel A4, o sulfite A4, né? Mas e se nós dobrássemos o tamanho do sulfite A4? Ou seja, se eu pegasse duas folhas de A4 e colocasse uma do lado da outra? Bom, nós teríamos uma folha A3. Então, a folha de tamanho A3, ela é quadrada, simbola, geometricamente falando, mais quadrada do que A4, que é visivelmente um retângulo. E quando nós juntamos duas folhas de A4, uma em cima da outra, ou uma do lado da outra, né? Tanto faz, nós vamos ter o tamanho A3. Bom, e se eu juntasse duas A3? Que formasse de novo um retângulo. Nesse caso, nós teríamos a A2, né? Então, nós podemos falar que a folha A2 é quatro vezes o tamanho da A4 e duas vezes o tamanho da A3. Também, a A1, ela pode ser representada como a junção de duas folhas de A2. Isso não quer dizer que você vai pegar duas folhas de A2 e vai colar com o durex. Não é isso que o professor está falando. O professor está trazendo para vocês uma forma de visualizar isso daí. Então, se você pegasse duas folhas de A4 e colocasse uma do lado da outra, você teria uma folha de tamanho A3. Se você pegasse duas folhas de tamanho A3 e colocasse uma do lado da outra, você teria uma folha A2 e assim até chegar na A1 e na A0, tá bom? Se você pega duas folhas A1, você tem uma A0, tá bom? Então, você tem as dimensões aí, tá bom? Da A0, que seria duas folhas A1, né? Uma A1 e outra A1 aqui do lado. Nós teríamos aí 841 por 1189, tá bom? E aqui nós temos também as especificações da margem. Vocês têm todas essas tabelas no material de vocês. É importante que vocês guardem isso, né? Para o momento de realizar um desenho, né? O comprimento da legenda, a espessura da linha das margem, etc, etc. A A4 é essa daqui que a gente está mais acostumado, né? 210 por 297 milímetros, ou 21 centímetros por 29,7 centímetros. O primeiro formato é o A0, essa grandona, né? A folha que representa o 2 a 1, com dimensões de 841 por 1189 milímetros, equivalente a 1 metro quadrado de superfície e outros formatos provenientes das divisórias, respectivamente. Deve haver um excesso de 10 milímetros nos quatro lados e as margens ficam limitadas pelo contorno externo da folha e pelo quadro. O quadro tem a finalidade de limitar o espaço para o desenho. Então, olha, pessoal, existem alguns padrões que nós seguimos, né? Aqui nós podemos ver, por exemplo, que na A4 e na A5 nós temos aí 25 centímetros... 25 milímetros, desculpa, 2,5 centímetros, ou 25 milímetros. Na margem esquerda e 5 milímetros para todas as outras. Bom, 5 milímetros é igual a meio centímetro, bom? E aí as folhas de formato A0, A1, A2 e A3, você vai ter os mesmos 25 milímetros no lado esquerdo e 10 milímetros em todos os outros lados. Professor, por que é que o lado esquerdo ele tem aí essa margem um pouco maior do que o restante? Bom, muitas vezes esses desenhos, esses projetos, eles vão ser encadernados. Então, é necessário realmente que essa margem fique um pouco maior porque é ali que vai ser fixado. Ou a espiral, ou aquele mordedor de algum tipo de fichário, né? Algum tipo de libreto, de brochura. É sempre desse lado que é fixado, colado, etc. Então, realmente é necessário que a margem seja um pouco maior do lado esquerdo. E as outras, elas mostram pura e simplesmente um espaço que delimita ali as áreas do desenho. Ou seja, o que está fora desse quadro interno aqui, ele não representa desenho, é só o que está aqui dentro. Bom? E aqui uma coisa muito interessante da gente ver também é o posicionamento do espaço para texto, o espaço do desenho, como nós estamos vendo, e também da legenda. Então, esse formato aqui, ó, que ele tem aí o que a gente chama de retrato, né? Na linguagem um pouco mais popular, o posicionamento de retrato, nós vamos ter a parte inferior aqui, ela vai estar guardada para texto, e também uma parte aqui do lado direito para legenda. Enquanto esse outro tipo de posicionamento, né, que seria a paisagem, a gente tem aqui a legenda no canto inferior esquerdo, no canto inferior direito, perdão, no canto inferior direito, e também é utilizado essa parte lateral como espaço para texto. Então, os desenhos são organizados em ordem horizontal ou vertical. Vertical, horizontal. A vista principal é colocada acima e à esquerda da área de desenho. Todas as informações necessárias para entender o conteúdo do espaço para o desenho são colocadas no espaço para texto. Então, fora a legenda, onde nós vamos colocar o número da peça, o material de que é feito, o peso, a data, o nome da empresa, coisas muito mais ligadas com o teor técnico da peça, esse espaço para texto, ele vai ter um descritivo, né, ele vai ter uma parte um pouco mais descritiva que fala a respeito dessa peça, fala a respeito da forma que o desenho foi feito, fala a respeito da perspectiva que está sendo observada, né, essa peça. Então, realmente, qualquer informação adicional que esteja fora do que nós conhecemos ali como básico na parte de legenda, ela vai ficar nesse espaço para texto. Ok, pessoal? Olha que legal, aqui nós temos uma exemplificação da nossa legenda, né? Então, nós temos aqui o nome da empresa, bom, nós temos aqui a escala, ah, professor, o desenho, ele não vai ser feito em tamanho real? Depende, se você estiver desenhando um carro, né, haja papel. Então, você pode ou fazer um desenho representativo e a partir dali você descrever quais são as dimensões, né, que é pouco apurado, ou você vai colocar o desenho em escala real, né? Por exemplo, o carro você conseguiria colocar 1 para 10, ou seja, se você diminuísse as dimensões desse carro em 10 vezes, ele caberia dentro de uma folha e você poderia fazer um desenho, né? Então, ó, descritivo do desenho, exemplo, estrutura de sustentação lateral, é só o nome, né, o nome desse desenho que estaria aqui, né, aqui é só um exemplo, claro, claro, né? Aqui mostra o nome do arquivo para ser localizado no computador e o código, possivelmente um código interno da empresa, um código de acesso, né, difícil falar. Olha, a data do desenho, a data da aprovação, quem desenhou, quem aprovou, identificação do desenhista, tá bom? Aqui nós temos as características que estão dentro de uma tabela, falando, posicionamento, tabela, dimensões, material, aqui, ó, CP 4.5, CG 2.0, material, o número da peça e a quantidade dessas peças. Aqui nós temos uma representação da perspectiva, que nós vamos falar mais para frente, quando nós observarmos aí essa questão de perspectiva um pouco mais profundamente, tá bom? Então, essa é uma forma muito legal de ver aí, realmente, o exemplo de etiqueta, de legenda. Desculpa, um pouco de novo, né, nós temos a legenda no canto inferior direito, tanto na posição horizontal, quanto na posição vertical. Bom, sobre a dobra. Nossa, professora, até a dobra faz parte aí de um arca-bolsa de legislação, de normatização? Sim, com certeza. Porque a partir do momento que a gente tem a dobra normatizada, qualquer pessoa vai conseguir. Pessoa habilitada, né? Pessoa que tem aí a habilitação, tem o curso necessário para trabalhar, para desenhar e para observar e compreender o desenho de um outro desenhista, ele vai conseguir manusear esse projeto, uma vez que ele for físico. Hoje nós temos aí a presença muito grande de projetos virtuais, é tudo muito observado pelo computador, mas é necessário que esse tipo de informação seja passada e que vocês aprendam, porque dependendo da necessidade, você vai ter que fazer, nem que seja uma impressão, né, nem que seja você ir lá no plotter e imprimir esse desenho, você vai ter que saber fazer a dobradura. Principalmente quando nós lidamos com prefeituras, que é necessário deixar uma via do desenho original, quando nós estamos lidando com instituições de ensino que precisam ter essas informações que foram realizadas nessa instituição muito bem arquivadas, quando nós estamos falando de pesquisa, quando nós estamos falando de provas, realmente é necessário que haja a entrega de uma via física e muitas outras possibilidades dessa necessidade. Então aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui é um exemplo da dobra da A0. A A0 é a maior, né? Então nós vamos fazer aqui, ó, uma subdivisão. O primeiro espaço, 210 milímetros, o próximo, 190, o segundo, 190 e o terceiro, 190. Aí nós vamos ter aí uma diferença, né? Seria uma dobradura, a mesma dessa 190, mas dividida no meio, e depois mais uma de 190. E aí nós vamos ter mais três tipos de dobras, ou melhor, mais dois tipos de dobras, na horizontal, fazendo uma divisão aí em 247 milímetros cada uma. Ok? Ou melhor, 247 é de cima, 297 as de baixo. E aí você vai, a lógica, ela vem da esquerda para a direita, né? Realizando essas dobras. Então a dobra, ela é feita em cima dessas linhas aqui. Essas linhas mostram onde vai ser dobrado. E sempre nesse formato de sanfona, tá bom? Não adianta dobrar e continuar dobrando, dobrando, dobrando. Quando você faz a dobradura, nesse formato de sanfona, tá bom? E por o primeiro, você faz as dobras que vão conseguir aí concatenar esse papel, esse desenho em sentido horizontal, e depois você faz as dobras na vertical. E ele vai ficar com esse formato aqui, e é nesse formato que ele será armazenado. Bom, e a folha A1? Pessoal, todas seguem a mesma lógica, tá bom? Não tem muita diferença. A diferença é o número de dobras baseado no tamanho do papel. Você não vai pegar um papel pequeno, né? Uma folha pequena, e realizar tantas dobras quanto você realiza numa folha que é a zero, né? A maior de todas. Aqui mesmo, a A1, diferente da A0, que ela tem três dobras, ou melhor, duas, né? São duas dobras na horizontal. Uma, duas e três. Na A1, nós só temos duas. Essa aqui de cima e essa aqui de baixo. E o resto segue a mesma lógica. Olha, a primeira dobra com 210, a primeira marca com 210, a segunda com 190. Depois aí vai ser feita uma dobra intermediária, em espaços menores, e outra de 190. E essas que são na vertical, 297 cada uma. Primeiro vai fazer as dobras que estão em sentido horizontal, para depois fazer a dobra na vertical. Perfeito, pessoal? A folha A2, A2, é uma das mais famosas, também, mais utilizadas, né? Então nós temos três dobras aí na horizontal e uma na vertical. A partir da A3, a gente tem a dobra principalmente aí nessa área que segue aí, que vai estar dando segmento nesse plano horizontal. 125, 105 e 190. Bom, professor, e A4, cadê? Dependendo do armazenamento, A4 não se dobra. Você vai pegar a folha A4. Você vai colocar ela junto do seu armazenamento com todas as outras folhas. Ah, mas eu vi uma situação específica. Na situação específica, é difícil não estar em aula, né? Em aula a gente fala do padrão, do que acontece aí na maioria das vezes, né? Aqui nós temos uma outra forma de visualizar essas dobras, né? Então, de novo, aqui nós temos A1, uma marcação de 210, uma marcação de 190, outra de 190. 130, um outro formato, 130, 130, 185, 185. É diferente, professor? Depende do modelo, né? Aqui nós estamos vendo só duas dobras, tá vendo? Na horizontal. Essa aqui, essa marcação de cima e essa marcação de baixo. E olha que interessante essas linhas de orientação, que é o que nós vamos falar na próxima aula, né? Olha aqui, ó. Traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto. São linhas que têm diferentes nomes, mas elas podem ser chamadas aí comumente de linhas de orientação, né? São chamadas assim, de forma muito comum. Bom, falamos também de uma outra norma brasileira de regulamentação. Então, a norma que fala de simbologia, a 10.068, a gente segue no mesmo rol, mas agora falando especificamente de simbologia. Então, símbolo de retitude, símbolo de planeza, circularidade, cilindricidade, perfil de linha qualquer e perfil de superfície qualquer. Professor, o que significa cada um deles? Pessoal, são, assim, centenas de símbolos. Então, acho que não cabe a gente pegar cada um e explicar. A gente vai trabalhando e ao longo do tempo que a gente for trabalhando, a gente vai explicando cada uma delas na sua aplicação. Até porque, a partir da nossa próxima aula, nós já vamos estar acompanhados aí de um software para poder auxiliar a gente nesse primeiro momento de conhecer os primeiros passos que estão envolvidos com o desenho. Tá bom? Olha, alguns que até são conhecidos em outros ramos, né? Temos aí o símbolo de paralelismo, o símbolo de perpendicularidade e o símbolo de inclinação. Nós já utilizamos símbolos como perpendicularidade e inclinação em alguns ramos da matemática, né? É muito comum. Na área da elétrica é muito comum utilizar esse símbolo de inclinação, esse símbolo que é ligado em graus, quando nós estamos estudando a defasagem fasorial, né? Quando nós estamos estudando a diferença em ângulo das fases de um trifásico ou de um bifásico, né? Aqui na posição nós temos a simbologia básica de posição, a simbologia de concentricidade, ou seja, dois círculos que compartilham o seu mesmo centro geométrico, coaxialidade, simetria, que é uma característica muito comum em modelos, em desenhos que são peças e tal, né? E aí nós ainda falamos de simbologia de circular e de total, que são bem específicos e a gente vai ter a oportunidade de falar bastante deles lá na frente, tá bom? Bom, e quando nós entramos especificamente em áreas, por exemplo, a civil, ela vai ter simbologias que não são utilizadas na elétrica, a elétrica vai ter simbologias que não são utilizadas na mecânica e assim por diante, né? Aqui nós temos alguns exemplos de simbologias que são utilizadas especificamente no AutoCAD, que é um software, né? Dentre muitos, por exemplo, SolidWorks, existem muitos softwares para fazer desenho mesmo, inclusive alguns onlines gratuitos, né? Mas realmente o mais famoso é o AutoCAD e nós podemos ver aqui alguns exemplos de simbologia que são envolvidas no estudo de eletricidade. Exemplo, corrente contínua, nós temos um traço. É claro que ele não é um traço sozinho, ele é acompanhado daquele outro traço embaixo que normalmente está ligado com fonte ou com terra, né? Então corrente contínua, corrente alternada e uma simbologia bem específica para corrente contínua e alternada. Aqui nós temos também a simbologia do terra, que é bem utilizado, bem comum, e polaridade positiva e polaridade negativa. Normalmente esses três a gente vê no mesmo local do exemplo, que estão ali trazendo uma simbologia da fonte de alimentação. Todo mundo, né? Todos esses juntos aqui, esses seis símbolos, né? Normalmente eles estão juntos para falar sobre a fonte de alimentação que está alimentando um circuito específico e também o sistema de aterramento, o sistema de segurança, o nosso terra. Ainda uma simbologia comum que a gente vê em diagramas eletrônicos, né? Simbologia de capacitor, capacitor polarizado e capacitor de passagem. Também símbolos muito comuns como indutor com núcleo de ar e indutor com núcleo de ferro laminado. E também a simbologia para diodo. Então, diodo sendo condutor, diodo túnel, diodo unitúnel. Professor, AutoCAD. Eu sempre vi o AutoCAD sendo utilizado para fazer planta baixa, para fazer algumas vistas de desenhos sólidos. Eu vou usar o AutoCAD para fazer uma planta elétrica? Você pode utilizar. O AutoCAD, ele realmente, ele tem a utilização muito ampla. É claro que algumas vezes você vai ter que trabalhar mais para chegar no resultado do AutoCAD. Por exemplo, para fazer uma planta elétrica, existem outros softwares que já têm alguma facilidade para você trazer um símbolo, para você identificar o que é um fio, identificar o que é um conduíte, identificar o que é um quadro, né? Mas você não vai usar esses softwares específicos para fazer uma planta, por exemplo. Então, o AutoCAD, ele acaba sendo um software muito versátil. Ele dá a possibilidade de você fazer praticamente tudo nisso, né? É claro que a gente foge um pouco do artístico, mas de forma generalizada, no desenho técnico, utiliza-se bastante o AutoCAD. Ah, professor, então o AutoCAD é o melhor? Não é isso que o professor está falando, tá bom? Cada desenhista vai escolher o seu software. Aqui nós falamos um pouco do AutoCAD porque ele é um dos mais utilizados. E ele oferece algumas ferramentas online que são totalmente gratuitas, principalmente para teste, ou então para alunos, que estão no período de estudo e também para docentes, né? Por isso que a gente acaba falando um pouco mais a respeito dele. E também nós temos aí uma forma de escrita vertical e forma de escrita inclinada. Cada uma vai ter a sua aplicação específica. Diferente do texto, né? Normalmente, no texto científico, a gente utiliza a inclinada ou o itálico, né? Como é o nome mais comum, para destacar uma palavra que é fora do nosso idioma padrão. Ou seja, quando é uma palavra fora do português, a gente acaba usando o itálico. No desenho técnico, existem outras aplicações para complementar essa possibilidade. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula aí, mais uma aula teórica, porém muito importante. A partir da próxima, a gente já consegue abrir um software, a gente já consegue analisar de forma básica algumas ferramentas que o desenho técnico vai apresentar para a gente. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.